Produto de lançamento, primeira mão pra você, dona de casa. Esse é especialmente pra você, viu? Como é que é na hora de limpar aí? Sua geladeira, seu fogão, liquidificador, você fica preocupada? Porque a pessoa que limpa vai riscar tudo, inclusive suas panelas, que você toma um super cuidado e adora. Olha, dá uma olhada aqui nesse produto. Você vai encontrar aqui no Bom Marchê, de lançamento, primeira mão, pra você, fabricado aqui no Brasil agora. Estados Unidos, na Europa, o pessoal já conhece bastante, porque lá, obviamente, as pessoas gostam de fazer economia. Um produto que não enferruja, gente. Você compra uma esponja dessa aqui, olha, olha que maravilha. É fácil de manusear, né? Pra lavar a louça. Inclusive, pra panela, ó, não risca mesmo. Você pode passar com vontade mesmo pra limpar. É limpeza total e garantida. Vai economizar detergente, inclusive, porque ela absorve bem também. Tem cinco cores pra você escolher e dura até quatro vezes mais que uma outra esponja convencional. Então, é aproveitável ir pro Bom Marchê, porque esse aqui é de primeira mão, primeiríssima mão pra você, dona de casa. Ó, dá uma olhada de novo. Namora um pouquinho, porque é uma esponja legal, viu? E dura muito mais também, não enferruja. O preço dela, R$ 1,35, é isso mesmo. R$ 1,35 a unidade, ó. Chegando no Bom Marchê, você vai encontrar esse estande aqui, tá? Lotada. E são cinco cores pra você escolher. Na marginal, Tietê, entre as pontes, freguesia do ó e limão. Um produto de lançamento. Inclusive, olha, se você quiser limpar, eu falei do fogão, da geladeira, do inox, né? Do seu liquidificador, até cristal, você pode passar. Os óculos, seus óculos estão sujos? Pode lavar com ela, não risca. É verdade, a gente já fez o teste aqui, viu? Quero um óculos, alguém tem? Por favor, deixa eu mostrar, ó. Os óculos, tem gente usando até pra... Olha aqui, olha que fantástico. Demais, não risca mesmo. Nenhum risquinho nos seus óculos. Então, dá uma passada aqui, vou repetir o endereço pra você. Bom Marchê, da marginal, Tietê, entre pontes, do freguesia do ó e do limão. Essa esponjinha tá esperando você. Coma! Tietê, entre pontes,